Música Ah, e nessa edição histórica do Rock in Rio, o Itaú, que patrocina a festa há 13 anos, tá aqui ó, mais uma vez, pra celebrar a mistura da música e da cultura brasileira. E se eu fosse você, eu colava comigo, que eu vou mostrar toda a experiência de Itaú, aqui na cidade do Rock. Música 100 anos de Itaú Unibanco justamente em setembro, então é uma feliz coincidência. A gente tá num ano de muita celebração, teve Madonna em Copacabana, teve Fernanda Montenegro em São Paulo, e agora a gente trouxe a nossa festa pra cá. Música A conversa de Rock in Rio pra gente começa bem antes, a gente começa com pré-venda, onde a gente consegue dar benefício exclusivo pros nossos clientes, tem venda especial no Itaú Shop. Esse ano tem uma promoção inédita, Rock in Rio Forever, que a gente tá sorteando ingressos vitalícios de Rock in Rio. Música Falar do nosso pavilhão, incrível, projetado pelo Marcelo Rosenbaum, ele tem brasilidade, ele tem tecnologia, é um lugar de encontro, no primeiro andar é inteiro aberto pras pessoas, no segundo andar a gente tem festas, a gente tem os shows voltados pro gramado no final do dia, depois o headliner aqui no Poco Mundo, e em cima o nosso terraço Uniclass, pra todos os clientes apresentando o cartão de crédito ou débito, tem festa, tem bebida, tem comida, tem um monte de coisa legal acontecendo lá. Música Desde 2017 a gente conta essa história, de trazer artistas pro nosso palco, esse ano o palco tá virado pra fora, pro gramado, caixa pra fora, então a gente vai fazer essa festa, after, né, depois do headliner aqui no gramado, ela passou muita gente legal aqui, teve Paulo Miklos, Arnaldo Antunes, Timbalada, For Fun, Xuxa e Cúnica, foi maravilhoso. Música Nosso Copo, famoso, esse ano a gente trouxe algumas artistas gráficas novas, esse ano ele tem uma surpresa, ele tem um QR Code que te desbloqueia vários presentes, tem uma loja de prêmios que você roda uma roleta, tem presente muito legal, tem até upgrade pra era VIP. Música A roda gigante também, que a gente trouxe um artista gráfico, o Robinho de São Paulo, colorindo todo o entorno, enfim, tem muita coisa legal acontecendo esse ano. Sai daqui com o sentimento que realmente a gente comemorou, que trouxe todo mundo pra essa festa, a gente continua com essa celebração, setembro marca o início, né, desse aniversário de 100 anos do Itaú, mas a gente continua celebrando até setembro do ano que vem, tem muita coisa ainda pra acontecer, tem muita surpresa, então fiquem ligados também. Música E esse é o Itaú, o parceiro mais longevo do Rock in Rio, que trouxe experiências inesquecíveis pra deixar esse festival ainda mais incrível pra todo mundo. Música